Vou eu mexer na política desta nação, vou eu abater a Dodolesteia, a Labadolesteia, porque estão tramando, estão arquitetando, eu vou abater quem quer abater o meu povo, quem quer fechar minhas igrejas, estão desprezando os meus profetas, estão rejeitando a minha voz, ainda este ano, maior de Deus, vou eu dar um sinal, The Plathway, para a minha igreja. O apóstolo Eli Bezerra entregou uma forte profecia para o Brasil, onde Deus, através do seu servo, alertou a sua igreja e a nação brasileira, pois Ele vai tocar na política deste país. E mais uma vez, Deus confirma que alguns irão descer a sepultura, pois estão tramando contra a sua noiva. E ainda este ano, Deus avisou que vai haver um grande sinal para a sua igreja. Confira esta forte profecia. Tenho eu falado. Eu vou aderir para o nosso areste, deste planeta. Eu vou aderir para o nosso kepЕНio. porque estou trazendo mais doido. Vou chacoalhar. Vou mexer onde muitos não esperam. Vou tirar o comodismo. Porque tem o meu senhor falado. Mas muitos não tem dado ouvido. Mas estou levantando nesta geração. Aqueles que verdadeiramente tem se colocado na minha presença com sinceridade. Porque conheço eu os corações. Vou dar um sinal para a minha igreja. Porque só é o senhor que fala no meio de vós. Eu vou mexer com a maior potência deste mundo. Eu vou abater quem pensa que é grande. Eu vou tirar do poder. 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 Muito obrigado e que Deus em Cristo vos abençoe.